Pessoal, esse vídeo é muito especial, olha o caminhão lá atrás trazendo os presentes para o seu Carlos Graças a Deus, nossos seguidores são incríveis e ele nem desconfia de nada Deixa o like nesse vídeo, porque este vídeo está muito dinâmico e repleto de surpresas e emoções Para vocês que gostam do seu Carlos, esses são os nossos presentes Fruto do nosso trabalho, fruto da confiança, do carinho de quem nos acompanha Deixa o like nesse vídeo e o comentário e nós vamos chegar de surpresa aqui Oi seu Carlos Vai lá receber essas coisas, vai lá atender Trabalhou o dia todo, capinando o quintal Atenda lá o pessoal, viu? E aí galera, geladeira, geladeira, geladeira Tá vendo aí, velho? E agora? E agora tá bom Tem dúvida ainda? A cedra aí Galera então, ó, estamos aqui dentro de casa O senhor estava esperando isso? Não O senhor estava para onde de manhã? Estava para amanhã Capinou o quintal da casa? Terminou lá tudo? Terminei não E aí apareceu mais dois capinos para o senhor? Apareceu mais dois terrenos lá Para o senhor limpar? Rapaz, e o senhor dispensou? Não Amanhã eu vou para lá, eu vou olhar o outro, eu já olhei o outro e agora eu vou olhar o outro da mulher da manhã Vou chegar lá Certo, seu Carlos, o senhor ganhou dois presentaços aí Bonito Lindos, lindos, lindos Eu acredito que o senhor não estava esperando nada disso E a gente tentando enganar o senhor de todo jeito Pois é, né? Galera, dá uma olhada na diferença de altura dessa nova geladeira para a diferença para a geladeira anterior Ninguém está menosprezando não, mas só para vocês verem Como a geladeira que enviaram para o seu Carlos é uma geladeira das mais tops do mercado E a gente sempre faz questão de dizer isso O fogão é quase da altura da geladeira dele Que maravilha O senhor quer começar a abrir por qual? Vamos abrir, mas não dá para nós ligar agora não, né? Não Não, mas a gente vai abrir para mostrar para o povo Aí amanhã O pessoal merece ver Você pode começar pelo fogão? Começar pelo fogão Então pode abrir devagar para nós arranhar, viu? Galera, dá uma olhada no novo fogão do seu Carlos Um fogão quatro bocas Mas não é da categoria mais simples Vamos tentar abrir aqui direitinho? Vamos tentar tirar aqui Ajuda aí, velho, para a gente agilizar Vou mostrar logo para o pessoal aqui Já vamos deixar esse fogão funcionando aí E beber café no fogão novo, viu? Tá bom? Hoje Hoje? Tem que comprar açúcar Tem que comprar açúcar Vamos comprar então Na quitanda Isso, garoto Rapaz, olha que máquina Meu Deus do céu Já vou ter queimar hoje Rapaz, não arrumassem dele é hoje, mano Ele nem brinca em serviço, não O Elton Faz o seguinte Bora tirar todos os adesivos que tem aqui Vamos deixar ele todo bonitinho Depois eu vou mostrar mais para o pessoal Como é que os detalhes desse fogãozinho aí Vai tirando aí, seu Carlos Essas fitinhas aí Todo esse papel Que quando acender não pode ter não Galera, estamos borrendo aqui Já tiramos o fogão ativo Já tiramos os tijolos Já também tiramos aqui Os plásticos, né? Que vem com Um produto novo De proteção Para não pegar fogo E aqui a gente está Já na reta final de teste Traz aqui a grade Olha Já? Já Já está no jeito, filho? Já Deixa eu levar ele assim O bom é que o fogão é leve O fogão está sendo instalado E agora Espera aí, seu Carlos Espera aí Vamos abrir aqui essa geladeira Para mostrar para vocês aí Bota lá, seu Carlos Não pode pegar ela assim Deixa eu pegar ela assim Espera aí Como é que você vai querer essa geladeira? Do lado da outra Mesmo do lado da outra Tá Espera aí, espera aí Calma, devagar Ela tem uma rodinha ali Mas nós não vamos ligar ela agora não Tá, não Ela é ligada só depois Vou ligar ela só amanhã Só na noite A noite ou amanhã? Amanhã Quando eu chegar do serviço Seu Carlos me dá ela Só rico Vai levar Seu Carlos me dá ela Vai levar Eita menino que tem sorte E aí meu filho, está preparado? Está bom Muito? Muito Então faça a abertura da nossa geladeira aí Rapaz Menino Que geladeira imensa é essa? Olha o tamanho desse congelador Se brincar, caga uma pessoa aqui dentro Galera Olha o design dessa geladeira Fazendo propaganda, né gente? Minha gente De graça para as marcas Mas aqui nós estamos mostrando A qualidade e a beleza Tudo sofisticado Para o seu Carlos O que ele merece Meu filho, agora trabalhar o ano todinho Para quê? Para encher o congelador de carne Aê A carne está tão cara Encher o congelador de carne Fruta O senhor vai doar essa daqui? E o fogão? Já está doado o fogão Já está? Rapaz, que coisa boa Fico feliz então Vamos abrir aqui essa daqui Seu Carlos O senhor liga essa geladeira nova Só amanhã? É, só amanhã Tá bom Aí só já manda o pessoal Vim buscar o fogão A geladeira Que vai para ir desocupando Aqui a sua casa Olha como essa aqui Produzia gelo, galera Agora isso aqui Essa daqui não faz, viu? É aquela gelo seco É a Frost Free Tecnologia Olha aqui Que legal Que emocionante Tá bem aqui Cadê o nome? Pronto, está aqui Depois eu vou explicar Para o senhor Quem foi que mandou Essa geladeira O que nós conseguimos Para você Tá bom? Homezinho trabalhador Passou o dia capinando E não imaginava Que ia ser uma vitória Eu pensava que ia chegar Uma benção dessa para mim Você não pensava Que era o que hoje Não é que a gente chegou Não, eu pensei que Ele falou em documento Pensei que não tinha mais rumo Eu pedi os documentos Que é para poder Ficar tudo registrado Nota fiscal no seu nome Mas fique tranquilo Que deu tudo certo Está dando tudo certo Apresenta agora O fogão novo Do senhor para o povo aí Olha aí Que fogão novo Seu Carlos O senhor sabe mexer nele? Sim O senhor já teve Um fogão elétrico? Nunca tive não Mas eu já vi O senhor sabe como é que funciona Ou como é que funciona O fogão elétrico? Testa aqui Olha Ele já sabe Vamos embora fazer o teste Está conectado aí, Wellington? Na tomada não Mas o gás está bem Vamos conectar na tomada O seu Carlos vai fazer o teste já já Rapaz prendado Inteligente Vamos lá, filho Ó Estou escutando o barulhinho do gás Apertou Ligou? Para baixo Não, ligou foi a luz do forno Não é baixo É para baixo Vai Aê Bichãozão Ô menino lindo Meu Deus Olha que coisa Agora Agora quando ele for fazer o almoço Ele não vai ficar procurando o isqueiro Na volta do seu Exatamente Ele esconde o isqueiro dentro da casa dele Agora não tem mais jeito Teste os outros, menino Vai ligando os outros aí Bora ver Mas é no mesmo? Não é? É no mesmo putão Só comando aqui E clica lá Vai Vai comando Isso E essa aqui fica acesa Deixa ela acesa Vai testar todas Todas, todas Agora você vai fazer o feijão Ixi Ligou Mais um Mais um Vai Ô menino Rapaz É muito bom Olha o tamanho dessa boca, menino Vai Próximo Êêêê Meu menino E aí Dificuldade? Zero, né? Olha a comida toda Agora aí Rapidinho Agora eu sou no cozinha E o almoço aqui vai ser agora Todo domingo, viu? Todo domingo vai inventar Uma coisinha pra nós vir almoçar aqui nesse fogão Gente, que lindo, pode apagar Vai apagando Pode apagando Pode girar mais rápido, seu carro, não tem medo não Tem que ser calmo Tem que ser calmo Tem que ser calmo que tá novinho, né? Olha o fogo, gente, olha Esqueci de mostrar o fogo Nem tiramos os papéis, ó seu carro Você viu que a lâmpada acendeu? Agora vamos ter que aprender a fazer bolo Só tem uma pessoa que sabe fazer bolo no canal Que se chama Carla Não, tem a Dona Idalina também Ah, a Dona Idalina também Na verdade a Janaína também, todo mundo sabe Aí dá pra gente assar qualquer coisa que a gente quiser Viu, meu filho? O fogo, deixa eu apagar Aê, só quer ligar o fogo, né? Liga a lâmpada aqui então Liga a lâmpada também, aqui em cima Vai, dá de lá Segura, vai Vai, segura, segura, porque ele é mais difícil, né? Aí, deixa eu ver aqui Peraí, peraí, peraí Não, porque ele não Aí, ele é assim, ó Você tem que pressionar Assim, seu Carlos, ó Vamos lá, vamos lá Ó, o forno é assim, ó Você segura pra baixo Gira E aperta Solta, pode soltar, vai Pronto Aí você dá uma segurada Aí ele permanece aceso Ele é diferente das outras bocas É mais tudo de segurança Já tá esquentando, tá bom? Desliga, menino Que o gás tá caro Já morreu uma formiga Desliga, desliga É pra cá Desligou Fecha aqui Guarda aqui O que que o senhor achou? Faz análise do fogão Tá muito bom Tá original Já teve um desse Já teve um desse lindo Desse jeito? Nunca possui um desse E agora vai possuir Até umas horas É Bora aqui pra fora Conversar um negócio Muito importante A galera do canal Tem que saber de algumas coisas Aqui, viu? Galera, nós saímos aqui Pra fora da casa Que com essa correria toda Tava muito, muito, muito quente Galera, mas prestem atenção No que eu vou dizer nesse momento Principalmente você Que tá torcendo pelo seu Carlos E também colaborou De qualquer maneira Seja torcendo Seja financeiramente Prestem atenção Que eu vou falar diretamente Aqui com ele Seu Carlos O senhor orou muito Pra essas coisas chegarem aqui Eu tenho orado muito Graças a Deus Eu me ajoelho, oro Quando eu vou me deitar Quando eu vou trabalhar Eu peço pra Deus Aí Deus me ajuda E tá me ajudando Graças a Deus Ele tá me ajudando Passou pela sua cabeça Que o ano de 2021 Fosse um ano assim Tão abençoador pro senhor? Não, eu nunca esperançava Disse não Mas aí graças a Deus Mas aconteceu Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo E rapaz O que eu fico assim Mais feliz É que são as melhores coisas Geladeira linda Fogão lindo Já tem a mesinha ali Que ele tirou da sala Pra poder passar o verniz A gente vai fazer isso Muito em breve As coisas dele Eu achei uma atitude Muito boa Que vai fazer a doação Pra outras pessoas Que precisam Já tem uma pessoa Que quer o fogão E outra que quer a geladeira Não falei pro outro não Mas eu vou pegar ele de surpresa Ah, que legal Eu fico muito feliz Com tudo isso Galera Deixa eu dizer Um negócio pra vocês Vocês lembram que Nós fizemos uma vaquinha pro senhor Você sabe o que é uma vaquinha? Parece que não Não é a vaquinha do Da fazenda não É outro tipo de vaquinha Tá bom? Uma vaquinha É quando todo mundo se reúne Pra comprar alguma coisa Pra alguém Tá bom? Tá bom? Tá bom Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Abre aqui Clica aqui na vaquinha Eu vou informar pra vocês aqui Quanto é que nós arrecadamos Pra vocês entenderem De onde é que veio isso daí Olha Seu Carlos Uma pessoa no meio dos nossos inscritos Melhores coisas pro senhor Isso me chamou muito a atenção E eu quero mandar Um beijo pra ela Certo? E pra todo mundo que ajudou Eliseu Essa mulher Doou o que? Bom Ela deu a geladeira E o fogão Do seu Carlos Os mil reais da vaquinha A gente vai começar A dar entrada Nos outros móveis Que é o nosso armário Nossa pia E nosso balcão O que sobrar A gente vai Acrescentando dentro da casa Mas eu queria fazer Essa observação pra vocês Que os mil reais da vaquinha Tá seguro Ninguém não mexeu Não gastamos Nada Viu seu Carlos? E esses dois presentes Foram enviados Por essa mulher Galera Outras pessoas também Enviaram dinheiro direto pra mim Não doaram na vaquinha E esses valores também Estão guardados Estão anotados O que o senhor diria Pra essas pessoas Se todas elas estivessem Na sua frente agora? Se estivessem tudo na minha frente Só que eu dizia Que eu ia agradecer Eu agradeço muito Agradeço muito o pessoal Muito vocês Se fosse no tempo Que eu visse vocês Eu podia dar um abraço Em vocês De bom coração Que legal Graças a Deus Ó E vamos trabalhar Pra encher essa geladeira Vamos trabalhar Vamos fazer mais canteiro Vamos capinar a loja Isso aí o senhor já está fazendo Já Galera Uma coisa que eu achei Muito bacana no seu Carlos Que ele é muito zeloso Pelas coisas dele Ele cuida bastante Das coisinhas dele E tenho certeza Que a gente vai ter Muito orgulho Com tudo isso Tá bom, filho? Tá bom Eu queria Nesse momento Que o senhor fizesse Um cafezinho No seu fogão novo Agora Rapaz, é bom demais Coisa nova É coisa boa Rapaz Que emoção Me emociona demais Viu? Ver essas coisas Graças a Deus Olha, super capacidade Tem muita coisa Pra contar Tem muita coisa Né, seu Carlos Gente, olha o tamanho Disso Meu Deus do céu Tudo vem na hora certa Não adianta a gente Querer Não, não adianta Se afoga Não adianta a gente Querer Viu, pessoal Do canal aí Não adianta a gente Querer Passar por cima Tudo vem na hora certa E é bem feito Tá vendo só? A gente tava de plano E reformar essa geladeira Não vou mentir pra vocês Aí surgiu a ideia Da vaquinha Mas Uma geladeira É um equipamento Muito caro É os mil reais Que a gente arrecadou Nós não íamos conseguir Mas aí Graças a Deus Aconteceu isso E a gente só tem A agradecer Muito, muito Por tudo O que é que o senhor Botou aí, seu Carlos? Meus 10 Botou Botou o zima Na geladeira Meu Deus do céu Galera Tu vai embora Mas eu Muita saudade Ela foi doada Você despede, seu Carlos Você despede da geladeirinha Serviu muito, né? Serviu muito Graças a Deus Sinto a agradecer muito A turma veio Galera, ó É o seguinte Primeiro teste no fogão Já foi feito Graças a Deus E tá bom demais Aprovado Esse café tá até Tá fazendo até calor O Eliseu tá com o copinho O fogão tá aprovado Tá aprovado Tô preocupado Tá aprovado, né? Gostou? Não se assustou não Não, gostei Gostei Automático Gostei Antes disso eu vou passar um pano Já vai passar um pano no fogão novo É só porque molhou aqui, pessoal Um pouquinho da água Seu Carlos Recomendação de uma escrita Ela falou o seguinte A gente não passa produto em fogão E nem em geladeira, não Somente Um detergentezinho neutro com pano Tá bom? Nada de passar aqueles negócios De limpar alumínio Não faça isso não Que vai manchar as suas coisas E aqui a gente não passa bombril também, não Que é pra ficar sem Mas aquela parte de aço não presta Não, não pode não Porque se passar aqui vai arranhar tudo Arranha tudo, tudo, tudo Não tem um lado amarelo da esponja É ele que a gente passa Então você pega um pano assim, ó Paninho fino Passa com um pouquinho de sabão E tira rápido Eu creio que seja assim Se as escritas tiverem Dicas, né? Porque vocês sempre têm Vocês são maravilhosas Passem aqui pra nós O seu Carlos disse que ia comprar O papel alumínio, né? A gente, o Elidio vai Vai comprar pra ele Falou que ia conseguir Galera, nós vamos na rua Comprar várias utilidades do mercado Vamos fazer uma lista As escritas aí também Quiserem ajudar Pode botar nos comentários aí Às vezes a gente não responde Porque não dá tempo Mas a gente visualiza Então Você coloca uma lista aí De utilidades domésticas Indispensáveis na casa Das pessoas Então a gente vai comprar Eu acredito que Pano de chão Esse negócio pra proteger Aqui o fogão Tapete Cesto de lixo Esse tipo de coisa, galera As mulheres sabem muito Muito bem, né? A respeito disso Pessoal Nesse momento Pera, calma Calma Eu não sou muito fã de café Mas Tô ficando, viu? Mas esse aí tá bom Esse aqui tá Sensacional Embora você não queira tomar Mas ele Não, eu tô tomando, menino Não, mas eu tô dizendo Embora você não queira tomar Mas Faz gosto Faz gosto Não, é bom demais Deixa eu falar uma coisa pra vocês Quero aqui agradecer De coração Como sempre Ao carinho A credibilidade A confiança E a família Que vocês representam pra nós Eu não sei em que lugar Do Brasil e do mundo Você está Eu não sei Se você tá em pé Com o celular na mão Se você tá no seu trabalho ali Fugiu um pouquinho Pra conferir Se tem vídeo novo Eu não sei se você tá Deitado numa cama Na sala Com a sua família Mas aqui vai Um abraço meu Especial Muito apertado E eu senti de dizer Uma coisa pra você Nesse momento Não queira Atropelar as coisas Não queira Não queira Culpar alguém Não queira Questionar Deus Porque tudo Tem o seu tempo certo Pra acontecer Se a gente fosse Atropelar as coisas Geladeira e fogão Teria sido entregue Primeiro do que tudo Gente Porque o fogão Do seu carro Tava só a misericórdia de Deus A geladeira Não segura Fechada Mas aí as coisas Foram Foram trabalhando E aí teve uma inscrita Que deu a ideia Eles diziam Faz uma vaquinha Pro seu carro Aí eu peguei e fiz Não tava com muita fé Aí a vaquinha Deu mil reais Chegou essa outra pessoa Ligou e doou Essas duas coisas E a casinha dele Vai sendo imobiliada Então galera Tudo No tempo certo Deus surpreende as pessoas Tá bom Se despede do povo Tá bom pessoal Muito obrigado Tenho muito que agradecer a vocês Saúde pra vocês E pra mim também Que Deus abençoe vocês Pra multiplicar muito Aí Gente É isso que eu tenho que agradecer Um abraço Galera Deixa sempre o like Nesse vídeo Pro nosso trabalho Continuar crescendo Não pra minha honra Nem pra honra do Hélito Mas pra glória de Deus Que tá no céu Porque ele se alegra muito Quando vê os seus filhos Serem abençoados Verdade Fica com Deus